Aleluia! Obrigado por Tua maravilhosa graça Que me alcançou, Senhor! Quando tudo em mim era incerto Os meus olhos já não viam Tuas mãos Se hoje eu não tenho o que espero Aprendi a confiar meu coração a Ti No Deus que cumpre Sua Palavra e me guardai Mesmo quando penso que é chegado o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para Ti Fui alcançado por Tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia! Quando tudo em mim era incerto Quando tudo em mim era incerto Os meus olhos já não viam Tuas mãos Se hoje eu não tem o que espero Se hoje eu não tenho o que espero Se hoje eu não tenho o que espero Aprendi a confiar meu coração, Senhor Somente a Ti O Deus que cumpre Sua Palavra e me guarda Mesmo quando penso que é chegar o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para Ti Fui alcançado por Tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Fui alcançado por Tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi o Senhor O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia 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 Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia! O maior milagre Deus já fez em mim O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia! Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aplausos